Aí eu peguei, coloquei o nome Desculpa pra ela e... Desculpa pra ela e isso Tem um rapaz no... aquele... Visão do Rio, parece Visão do Rio Sim Ele roda, ele só diz assim É... Dá barra pra Ipanema Comece agora, não dá 1 mil Tem barra pra Ipanema e todo mundo sabe a rede de janeiro E tem... Não sei quantos mil seguidores Aqui é PE 15 Ou é a... Ou é a PE 01 Aqui é a PE 01 Interligando com a H Menon A esquerda Aí quando chega A esquerda Aí quando pega... Começando o... A casa da cultura de... A casa de cultura de Olinda Começa PEQ Tem um que couro Assim... Tem um pouco da parte Tem um meio que... Tem um meio que a manhã está... Tem um tipo de coisa... Tem um meio que é uma coisa... A gente tem um meio que a gente... Tem um meio que a gente... Tem uma dor que me ade... Tem um meio que eu... Tem um meio que eu... A mata não, o manguezal, fechou ali, despejado pelo manguezal. A mata não, o manguezal, fechou ali, despejado pelo manguezal, fechou ali, despejado pelo manguezal, fechou ali, despejado pelo manguezal. E a semente de abóbora, né? Acabou aquela, foi? Aquela, não sei se é, a outra. Torradinha do Keryl, né? A torrada também foi indicada. Aqui é a Sigismundo, é a P01 ou é a Sigismundo? Aqui é a Sigismundo, Gonçalves. E a P01, foi pra onde? Aí, eu não sei. Ela termina ali, eu acho. Acho que ela vai até... Tamaracá. Aí, eu não sei. Tamaracá é P15, amor. Não, P15 vai até Paulista. E a P01. Ah, sim. Aqui é a Avenida Sigismundo, Gonçalves. A Prosta do Jacaré? Não, a Avenida Sigismundo, Gonçalves. E aqui é a Prosta do Jacaré. A gente chama assim, mas tem um nome. Essa próxima eu esqueci o nome. A tomadinha aqui, se for colocar aqui nos pretinhos, ele não funciona. Só é no branquinho que ele funciona. Aqui no trânsito tem o SP2. A minha foi a P1, que está aqui. A minha foi a P1, que está aqui. A minha foi a P1. A minha foi a P1 e a P1. Tem o professor de cor lá pra trás. A minha foi a P1 e a P1. A minha foi a P1. Aqui é o Forte São Francisco. Fortinho. Chamado Fortinho. Popularmente, porque é pequenininho. Aqui ainda faz parte da praia do carro. A Avenida Marcos V Veira Mar de Olinda Aqui mesmo no início da rua tem um radar de 40 km Um radar de 40 km Um radar de 40 km Uma avaliação em São Paulo A Avenida Marcos V E a taxa que ocupa a ocupação da UTI voltou a ficar o fundo de 50% dentro do mundo. No Brasil, mais moderna, mais brasileira, agora o nosso. A taxa que ocupa a ocupação da UTI voltou a ficar o fundo de 50% dentro do mundo. A taxa que ocupa a ocupação da UTI voltou a ficar o fundo de 50% dentro do mundo. A taxa que ocupa a ukulele. A taxa que ocupa a escrita... E a alegria, porque a melhor troca dessa época são o sorriso e o acesso que podemos dar e receber. Tenha um feliz batalha. Assistir da notação, a ponte de Nova Brasil é www.bom.com.br E mande sua mensagem em Latalina, as mais especiais.com.br Dia 25 de outubro. Meu, a gente falou, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 o E aí